Quatro e quinze marca o próximo sinal da Guaíba. Trânsito, Cristiano Soares, boa tarde. Muito boa tarde a você, Felipe, boa tarde a todos. O trânsito já está normalizado na BR-290, na Freeway, na região de Gravataí, onde ocorreu agora há pouco uma manifestação de metalúrgicos em frente a GM. Portanto, eles acabaram bloqueando ali parte do acesso ao parque industrial da General Motors. O trânsito chegou a refletir muito com quase dois quilômetros de congestionamento na Freeway no sentido capital-litoral. Após a liberação da pista, aos poucos, a movimentação começa a ficar mais tranquila e já normalizada nesta região.